João Amo Louves bem, João Amo Amo Amem e nada de nome Minha sacia João Amo Louves bem Enri e meio assim É, teve o reko E que foi После de ser Pau que ouro, não era o que eu disse E que eu disse, não era o quê Nossa, na vida tem A muração física, não não me mostram eu sou do mundo eu fui no helebo eu não vi eu lhe quero eu não vi eu não vi porque eu estou eu não vi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL